Aumente o som que lá vem história. Ele nasceu em Nilópolis, Rio de Janeiro. O pai é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Descobriu a música na igreja. Aos 13 anos já tocava em bares. Mudou com a família para Rondônia e virou profissional. O primeiro cachê faturou num lugar chamado Minha Deusa Drinks. Fechou até em garimpo. Adriano Magu. Legenda Adriana Zanotto 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se hoje ele pode ser visto trabalhando com TT Espíndola ou Zé Cabaleiro, lembre-se que é apenas o cartão de visitas, só uma faceta. No primeiro disco, Sol Futuro, ele toca piano, teclado, acordeon, violão e baixo, compõe e arranja. São muitos detalhes e muitos motivos para ouvir com atenção Adriano Magu. Cinco e meio, Maceió. Bonito! Um, dois, três, pá! Música 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 É jazz, é experimental, é tudo que nos faz estar um pouco mais vivos. Como já disse o crítico e jornalista Tariq de Souza, é mais abismo e vertigem do que calmaria e remanso. Um artista, um artista Tariq de Marcos, um artista Tariq, um artista Tariq de Marcos e animais. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.